Fala pessoal, tiroteio na área, mais um dia aí, coloquei essas latas aqui ó, a 100 metros, 96 quer dizer, 96 metros que é o fim da minha pistinha de tiro aqui, e vou fazer uns disparos com a Rubem K1 635 de lá, pra gente ver aí o som dos disparos e a explosão das latinhas em câmera lenta, então você que assiste o começo do vídeo, pula, assista a parte das câmeras lentas, que a imagem fica muito massa, segue o vídeo. Então tá aqui a bichona ó, vou começar os disparos aí, é a primeira vez que vou estar fazendo tiros a 100, 96 metros com ela, tirando ontem que eu dei os tiros num papelão lá, pra ver onde é que tava pegando e o quanto eu tinha que compensar, né? Percebi que a precisão não tá tão boa nessa distância, mas eu acho que é mais culpa da reguladora, mas vamos ver, vou fazer os disparos nas latinhas lá pra gente ver então, e é isso aí, segue o vídeo. Pois é, o ventinho aumentou bem, tô aqui com a Rubem K1 635, chumbo de 50 grans, o vento tá contra, bem fortinho viu, não fazia parte dos planos esse vento, mas vou tentar acertar umas latas lá nos 100 metros, 95 né, 96 na verdade, o primeiro tiro eu vou ter que descartar, porque o primeiro tiro da Rubem nunca dá pra usar, lá, porque a reguladora fica muito cheia, e vamos ver se eu acerto as latinhas lá então, eu vou ter que dar um clique pra, tive que compensar um pouquinho pra direita, porque eu vi que os tiros tão pegando muito pra esquerda, eu vi eles passando do lado da lata, eu tive que gastar esses disparos pra poder perceber isso, vamos ver. Bem dizer, eu tive que mirar fora da lata, vou ter que dar mais um clique, pra direita, enquanto eu mirei na lata pra direita não pegou, quando eu mirei fora da lata pegou, vamos ver se com um clique já resolve, ainda compensei um pouquinho. Ainda tá passando pela esquerda. Ainda tá passando pela esquerda. Tchau. 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 Ah pessoal, olha aqui a lata que não caiu, ó. Eu acertei ela aqui, ó. Só ela não caiu, acho que é porque vazou a água. Eita, minha bancada aqui tá se desmanchando, vai cair tudo. Vixe. É, não, eu tava acertando então, ó. Eu dei o clique lá, pior que agora eu dei mais um clique, tô sem saber. Mas vou repor as latinhas aqui e vou refazer os tiros pra gente ver mais um pouco aí. Vamos ver. Tem um projétil aqui no chão, ó. 6,35, 50 gramas. Olha, ele bateu, olha o que ele consegue virar aqui ainda, ó. Muito bem, reposicionei aqui as latas, ó. Enchi outras. Coloquei a mandíbula de boi aqui também. É dupla, né? São duas, ó. Pra gente tentar ver aí o disparo, como é que vai... O que vai fazer no osso, né? Que contundência vai chegar aqui o projétil. E vou lá encher a carabina então. E sapecar mais uma rodada de tiro aqui. Espero acertar com mais frequência dessa vez, ó. Tô aqui a 96 metros na pista. É o fim da pista aqui, da parte mais utilizável. Ainda tô tendo que compensar um pouquinho. Vou acertar na bundinha daquela. Eu tinha botado uma embaixo lá, mas tem uma planta bem na frente e não consigo ver. Ah, o osso. Esqueci do osso. Esvaziou. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se não acertei, vou encher a carabina e fazer um osso que eu esqueci do osso. Fiquei tentando acertar a lata e esqueci do osso. Vamos ver então. Vou encher e dar mais uma sequência no osso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então vamos ver aqui, pegou um aqui, parece que pegou um aqui, pegou aqui, pegou aqui. Vamos ver atrás, ó. Deixa eu ver. Esse que pegou aqui, machucou lá, não atravessou. E esse que pegou aqui, tá lá dentro o chumbo, ó. Olha ali, ó. É, parece que tá aqui dentro, ó. O chumbo tá aqui dentro. É, mas eles não atravessaram as duas, não, ó. Atravessaram só uma. Só veio numa. Aqui atravessou, aqui atravessou, ó. Dois, aqui também. Ah não, esse aqui já tinha. Mas a de trás como é intacta. Só um aqui, ó. Um atravessou, ó. Vamos posicionar aqui de novo pra ver. É, não. Esse aqui pegou direto nela, ó. Não foi, não pegou nas duas. Pegou só nela. Por isso que atravessou. E aqui estão, então, os projéteis, ó. Os que ficam aqui, ó. Esses aqui eu recolho pra derreter de novo. Aqui embaixo tem mais uns, ó. Ó. Vou juntar aqui os farelos. Todos. Isso aqui é de muita valia para mim. Aqui atrás tem mais um. Então é isso aí, pessoal, ó. Mais um vídeo pra conta. Espero que tenham gostado, né. Lembrando que meus vídeos aqui não é pra mostrar quão bom o atirador eu sou. E sim o impacto dos tiros nas latas. O som em câmera lenta do projétil voando. Até um inscrito comentou ontem sobre esse aspecto do vídeo, né. Que o som do chumbo chegando e batendo. E aquele eco em câmera lenta, cara, é muito top, né. Fora isso, ó o quanto é o caminho aqui, ó. Cada vez pra regular, ligar celular, desligar celular, voltar, tirar, voltar, olhar, voltar, não sei o quê. É bastante caminhado. Tudo isso aqui que eu tô falando com vocês, tô andando aqui na pista do ponto de tiro lá atrás até a casa lá. Fora isso, tá pra chegar o castelo da minha M25 com side lever. Mandei tirar o ferrolho, botar o side lever. Então logo vou tá fazendo os vídeos aí do... Logo vou tá fazendo os vídeos aí da M25762 com side lever em vez de ferrolho, né. E tomara que dê bom. Espero que chegue até amanhã, que é daí esse fim de semana eu já consigo atirar e filmar. E acho que não vai chegar, né, porque saiu de lá segunda. Da outra vez demorou quase 10 dias pra chegar lá. Olha que coisa bonita que eu recolho lá da pista. Olha só, meu irmão. 9, 635, tudo pra derreter depois. Mas é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, mais um pra conta. Obrigado a quem assistiu aí. E é isso aí, falou, valeu!